Antes da cerimônia, as autoridades fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia em Medellín, na Colômbia, envolvendo a equipe da Chapecoense. Em discurso, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido e disse que o governo já tomou providências para dar apoio às famílias. Foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A premiação foi instituída pelo Tribunal de Contas da União para incentivar uma mudança de cultura na aplicação do dinheiro do contribuinte, com planejamento, organização, prestação de contas e cumprimento das leis. Por que acontecem as ilegalidades? Por que acontecem os desvios, as fraudes, a corrupção? Porque não adianta ficar combatendo só o ato em si, nós temos que melhorar o monitoramento, a avaliação, para evitar que aconteça o desvio e as fraudes. E, nesse sentido, propusemos criar um indicador para medir como estão as instituições, seja na entrega da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança. A escolha dos ganhadores foi com base na capacidade que tiveram em avaliar, dirigir e monitorar os serviços públicos para atender a população da melhor forma possível. Construímos grandes núcleos educacionais na periferia, que são chamados complexos educacionais núcleos da esperança, onde não existia escola. Construção de rodovias, construções e implantação de barragens, ferrovias, aeroportos, portos. Além de diplomas e troféus, foram distribuídas bolsas de estudo para as equipes de trabalho em áreas que visam melhorar ainda mais o desempenho no atendimento ao cidadão. Para tornar a nação mais competitiva, não somente na entrega da educação, mas também na entrega de produtos que nós precisamos exportar, baixar o custo em relação à exportação, melhorar a infraestrutura. O presidente Michel Temer elogiou os premiados e disse que o governo está no caminho certo da competência e da qualidade. Temer falou ainda da necessidade de união de toda a sociedade brasileira para fazer o país crescer. Vamos unir as nossas forças, vamos fazer uma boa governança, vamos ter otimismo em relação ao futuro e vamos aplaudir o Brasil daqui a uns anos.